Qual alimento que você acha que desenvolve mais libido? Acho que pra gente é mulher, né? Jesus nosso! Eu comecei atividade física realmente porque eu tive depressão. Não são sensulares pra você não ter depressão. É ter férias, fazer atividade física, cardio... E boa alimentação. Transor. As costas têm que estar encostadas no banco? De preferência encostada no banco, com o abdômen contraído. Com a garzinha. Boa. POSSO ANTIA! Isso. Respira. Aê, mulher. Muito bom. Desfeitando. Boa. Doze, deu? Se você tem força, você continua. Então estamos no limite da fadiga, certo? Bora, moleque! I want to break free. I want to break free. Vem Siziki tomando pré-treino. Bodybuilder tomando pré-treino. Iiii, que coceão! I want to break free. I want to break free. Parece que engoliu o sorveteiro da praça. Tá coçando muito, meu caro. Eu não consigo parar a perna. Não consigo parar a perna. Boa noite, né? Boa noite, né? E é a melhor fadiga da Brasília. E a fadiga, e o cheiro, e o show. Caio, front me up! Se nada der certo na sua vida, Chef, você tem um super tronco. Você tá ligado que tem muito cara que já viveu muito disso, né? Eu já fui gogoboy, né? Já foi, já, né? Já foi, já, né? Pai era bom. Chegava assim, ó. Julio, Julio, Julio. Ó, já tem um dançarino bom pra você aqui, ó. Vai, glamourosa. Não, filho, né? Gosto, né? Esse programa tá um absurdo. Vai tomar dose pra frente também, né? Vamo, hein? Vamo, hein? Ah, caramba. Vamo, 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 vamo. 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 Deu. Deu. Vamo, 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 vamo. Ah, filho. Uh! Let's go, filho. Se pretendo, calma. Tô, demônio. Então... Uh! Uma. Uh! Bem a frente. Muito bom. Yes! Oi. Uma! Vamo, acorda! Acorda! Vamo! Calma, ai, cuzu! Ai! Ok. Vamo, cinco de risada, velho. Cê tá louco, mano. Eu tava muito, velho. Não entendi foi nada. Vem pra cá, Vivi. E aí? Dá o look nela, dá o look nela. Onde eu vi? Cheiro de... Cheiro de... Biquíni? Cara, ela tá tão no assunto. Tu tava no meio, o que que foi? Chegou na casa da cebola e da... É, o negócio... Tô tendo uma ardência aqui. Ah, moleque. O que você quer que eu faça? Não ative a minha mente. Não, ative a sua mente. O que você quer que eu faça? Você não tá ali, cara, hoje, tá pelo amor não? Hã? Ei? Quero que você se apresente. A gente pode fazer aquele comentário lá? Ó, de novo, de novo. De novo. Porque hoje eu treino o que eu preciso. Antigamente eu treinava como um todo. Perna, perna, perna. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu não gosto de nada invasivo, assim, tipo... Não gosto de botox. Nada que entra dentro. Por que você riu? Tati, vamos esclarecer isso. Por que que você riu, cara? Como assim? Eu não entendi. É, quer dizer que ele gosta de ser... Que seja invasivo? Gente... Renato, o que que tá entrando? Invasivo são coisas... Que entram. Coisas que entram. São coisas que podem ser agressivas. Eu não gosto de nada invasivo. Então, tipo, prendimento. Cara, não faria. Eu vejo os caras fazendo. Não faria. Renato gosta de coisas invasivas. Ainda vou descobrir mais sobre isso. Ainda vou descobrir mais sobre isso, Renato. Eu falei o contrário, que eu não gosto. A carinha dele. Eu vou descobrir, cara. Custe o que custar. O que que tá entrando aí, velho? Venha comer o Renatão de 4. O lanche completo. Tem que treinar o quê? Calma, é doçar o peito e perna. Aí descansa. Doçar o peito e perna e descansa. Porque meu ombro é gigante já, né? O bíceps também. O tríceps nem se fala. Que porra é essa, bicho? A panturrilha também. Não preciso treinar quase nada. Nasceu pronto, velho. É só pintar. Pinta. Só pintar. Me pinta aqui. Ixi Maria. Ixi. Lá ele, meu beze. Aí, não, não. Corta de novo. E pra mim, você já sabe, né? Manda um pra dois. Um pra dois? É, eu como pra duas pessoas. Não como é pra uma pessoa. Caralho, o maluco é brabo. Torresminho é segredo? Torresminho você gosta, né? Você já comeu Torresma? Eu acho que já. Não, eu acho que não. Você tá falando porque tá no vídeo. Não é possível, velho. Não, eu acho que já. Mas você não come tudo isso aqui, né? Ainda falta o pãozinho que ele vai trazer. Cabe um pouquinho, né? Filho, traz o pãozinho, né? Mais 30 gramas de cabo do pão. Você vai comer uma frutinha depois? Eu vou fazer um prêmio pra você experimentar. Não, não, não. Eu não tô comendo glúten. É? Não tô comendo glúten. É sério, caceta. O que você tá fazendo? Tirando excesso de gordura do teu resto? Por que você tá rindo, caramba? Que banho? Eu vou falar o que pro cara desse, Maurício? Você remata a sua decepção. Franco, pra mim não é o cara que é magro. Franco, pra mim é o cara que é magro e idiota. Caralho, cuzão. E aí eu tô lá, acabei de fazer a remada sentada lá. Tem uma remada sentada boa pra cacete lá. Acabei de fazer e tocou o blém, blém, blém lá. E fui lá olhar. Tô lá, respondendo, atrás assim da remada. Aí vem uma... Ouço uma voz assim. Acabou aí! Tava tão interretida com a parada, resolvendo, que eu falei, acabei. Não olhei. Quando acabei de resolver, a ficha demorou a cair. A ficha caiu. Eu falei, que porra é essa? Que porra é essa? Imaginei. Bem, deve ser um cara de 2 metros, 120 quilos, né? Pra falar assim comigo, né? Eu estou sentindo uma treta. Já me deu ódio no coração. Já começa a subir um ruim assim em mim. Aí eu olhei assim. Mano. 40 quilos, um desgraçado. Um quilo. Eu sou uma garça. Eu falei, meu irmão. Se esse moleque chegar pra mim, falar mais alguma coisa. Falar, posso revezar? Só reveço quem é maior que eu. O barulho foi feito. Agora que você aumentou o peito, você tem que ficar proporcional o shape, né? Tem, né? Vamos perguntar pro tiozão lá. Vamos. Tiozão, a gente tá com a dúvida aqui, pô. Ela que tá com a dúvida. Oh my God! Tiozão, eu aumentei o peito, sabe? Que daí? Eu preciso de saber como é que eu vou ficar proporcional agora, entendeu? Como assim? Proporcional, tiozão. Porque ela aumentou. Quantos ml você colocou aí? 520. Porra, tudo e... Então, tá aumentando o silicone tal? É problema até nas costas. 100 ml, tá bom demais. Este elemento cara de pau. Eu acho que é legal pra utilizar essa... 100 ml, tá pequeno, tá grande. Que maldade que você tinha comigo. Alguns momentos depois... Eu acho que você deveria fazer parte do Toguro. Toguro não é feliz na vida porque ele não tem uma mulher. Eu acho que deveria fazer parte do Toguro. Se vai colocar, vai colocar isso. Toguro, você não é feliz.